Olá pessoal, meu nome é André Pastori Dauria. Vamos falar um pouco sobre suplementação de equinos. Seja o seu animal para trabalho, lazer ou esporte, a necessidade de suplementação existe. Haja visto que o animal não consegue suprir todas as suas necessidades via pasto. Se você quer aumentar a performance e a vida útil do seu animal, você deve trabalhar com suplementos adequados. A suplementação de equinos é diferente da suplementação de bovinos. Haja visto que as exigências dos animais são diferentes. Logo, não se deve utilizar produto de bovinos para equinos. Os cavalos perdem muitos minerais e eletrólitos pelo suor. Portanto, uma adequada suplementação mineral é um quesito básico na nutrição de equinos. Mais dicas como essa, entre no nosso site. Um abraço! Legenda Adriana Zanotto